Gostaria de solicitar que fosse tomada as providências para impedir que seu conhecido como vampiro entre no pé da Câmara Municipal e tem mais espaço. Esta nota da bancada do Partido dos Trabalhadores conheceu e tem aí a autotipulada do vampiro. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara. Ele está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Está proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara. Eu venho aqui pra falar com seus colegas e dizer pra cá, pra todos vocês, pedir pro presidente da casa e pela federadora Juliana, especialmente, de que cessem esse cerceamento da entrada do Lorival, e um cidadão paulistano nas dependências da Câmara Municipal. Por isso, peço a reflexão, seu presidente, de rever essa polícia. Polícia.